Mesma ideia em relação à propagação da campanha. Nesse momento, o candidato professor Meloni fará a pergunta à candidata Leandra Machado. Não, perdão. Exatamente, o candidato Rogério Gonçalves. Rogério, em relação à corrupção, o que você pensou de propostas nessa área contra a corrupção? Meloni, eu penso que nós moramos num país que foi educado, que foi cultivado para ser explorado. O brasileiro não tem noção de que ia ser brasileiro, porque se tivesse não estava pagando 5 reais na gasolina. Nós não estaríamos aceitando o sucateamento da educação, da saúde. Depois vem aí falar que é caminhoneiro que está matando gente no hospital. Basta disso. Eu penso o seguinte, a corrupção, ela nasce dentro de nós mesmo. O brasileiro tem mania de ter jeitinho de levar. Então, se é contra mim, está errado. Mas eu posso fazer. Eu acho que é isso que a gente precisa começar a mudar. Porque a corrupção, ela não está inserida no nosso meio, ela está inserida em nós. Quando o guarda me para, eu estou com a minha documentação atrasada, a primeira coisa que eu penso, eu vou dar cinquentinha e ele me libera. Isso é corrupção. Ah, eu vou ali atrás de fulano e vou pagar isso para ele fazer. Isso é corrupção. É o que eu estou falando. Falta ao brasileiro o sentido de liderança. Nós precisamos trabalhar com liderança. A hora que começar a trabalhar com liderança, acabou corrupção. E sentir que isso é nosso. O dinheiro que é roubado é nosso. Não é do político. Ele roubou da sociedade. Ele deixou de abrir vagas de trabalho. Ele deixou de atender o hospital. Olha lá a precariedade. Meu pai, esses dias com 80 anos, caiu, machucou a costela. Eu entrei com meu pai, é duas horas da tarde, no Hospital das Clínicas. Eu desesperei. O cara tem Ipseng. Porque meu pai é um servidor público. E eu vim ser atendido na Santa Casa, dez horas da noite. Eu acho que chega, né? Dá um basta nisso, né, gente? A réplica. Então, eu como deputado, eu também penso em criar ou propor algumas leis para realmente punir os corruptos e a corrupção. Como, por exemplo, sem a pessoa que é condenada por corrupção não ter direito à redução de pena. Nós vemos hoje aí, às vezes, uma pessoa é condenada à corrupção, passa dois, três anos e está de novo lá, solto, às vezes, com prisão domiciliar. Então, realmente, cumprir a pena até o fim. Outra coisa que eu quero propor também, né, para ser comum à lei, é bloquear os bens daquele que foi condenado por corrupção. Porque, até mesmo, às vezes, quando ele tem a prisão domiciliar, ele está lá na casa dele, num bem bom, aproveitando de tudo que ele roubou. Então, no Brasil, hoje, compensa ser corrupto. Às vezes, demora para ser preso. A gente viu um político que levou 16 anos para ser preso. O outro foi preso, passou três anos, está em prisão domiciliar. Aí, vivendo aquela vida de todo conforto, está preso, né? Não pode sair, mas tem todo conforto. Então, bloquear os bens dele, até realmente descobrir quanto que ele roubou e ser devolvido. Um minuto para a tréplica. Parece que só um instantinho, vamos zerar de novo. Ah, voltou. Agora sim. Meloni, como eu disse agora há pouco, falta ao brasileiro senso de nação. Nós não fomos educados como nação. Nós somos educados. O nosso futebol tem falcatrua. A presidência de bairro tem falcatrua. A igreja tem falcatrua. Chega. Não dá para aguentar mais isso. E isso não é um problema do nosso presidente, não. Isso é um problema nosso. Porque nós abaixamos a cabeça para tudo. Porque nós pagamos o preço para tudo. Porque nós, simplesmente, os caminhoneiros em greve para baixar o combustível. E o cara pagando 15 reais numa fila que vai daqui em Piranguim, gente. Pelo amor de Deus. Será que nós não percebemos que é esse o futuro que você está deixando para o seu filho? A corrupção. A gente começa a conversar entre nós aqui e combater aqui. Porque esse cara que foi preso, ele é votado pelo povo. Não é bandido que vota nele. É o povo que elege esse cidadão de novo. Por quê? Porque ele vem com dinheiro. Eu acho que basta, gente. Temos que criar estrutura.